Música Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Pela vidraça eu via Pela vidraça eu via Desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Resistia entre nós dois Sem esperar que depois E eu senti a nossa alegria E eu senti naquele dia E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo A sorrir A sorrir E seu sorriso E seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo A sorrir E seu sorriso Aos poucos Se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Quando escuto a sua voz Tudo fica mais bonito O meu corpo estremece Se o coração aquece Não o sei disfarçar É tanto amor Que dá pra ver No meu olhar Até nas coisas que eu olho O seu rosto está Mais profundo Eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a ração Quem quer eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Mais profundo Eu tenho medo De pensar e de dizer O que sinto é tão profundo É muito sincero Não quero sofrer E nessa hora a emoção É mais do que a ração Quem quer eu ter essa coragem Do meu coração Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucuras Só pra te amar Quando a gente está se amando Nada é proibido Perde a cabeça Perde o juízo E não sente medo E não sente medo De se declarar Você é a minha vida Você é a minha vida É meu paraíso É meu paraíso É o meu destino É o meu sorriso Faço mil loucura Não estou Se quiser insistir E voltar na vida E voltar na vida Pode dizer que eu morri E agora? Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou Daquela história de amor Que ficou no passado Não quero Esse amor Por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E eu estou chorando Não deixe ela saber E minha vida é sofrer E eu estou chorando Versão exclusiva Supra Não quero Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso sonho passou Daquela história de amor Que ficou no passado Não quero Não quero Qual é o meu amor Porque a vida é sofrer Por ela está me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas deste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, beijos e amar Nosso Senhor para sempre te levou E ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Versão exclusiva Supra! Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vida sorria Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazer Então vi você morrendo Sem poder me despedir Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Eu vou levar você Pra comer o meu apê Você sabe mexer Com coisa de comer O seu negócio aberto Ele chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Lombinho a mineira Comida de primeira Comidinha mineira Era um trem bom demais Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu, 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 você Pra comer o meu apê São tuas lindas Mas o que a receita É muito especial Eu vou levar você E também a portuguesa Por causa do bacalhau Saque pra esquentar Vinho pra contratar Mas na hora do dia Não dá pra comparar Eu sou o Escoviva Super! Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu levei você Pra comer o meu apê Com o Neste Carpeiro É o que mais grana dá Mas os cabeledeiros Não te deixam entrar Eles são os pioneiros Lutam pelo seu lugar E guerreiros com guerreiros Fazer os divisas Não dá pra encarar Não faço o zinizar Nem joga o cachanga Não deixa pra lá Uma comidinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É o negócio da China Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu levei você Pra comer o meu apê Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu levei você Pra comer o meu apê Só vocês Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer E eu levei você Pra comer o meu apê Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza Que te amo Não vou sofrer E nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se por E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza Que te amo Não vou sofrer E nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza Que te amo Não vou sofrer E nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar Uma volta em sua vida Eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu vou te ver Um dos seus desejos Segredos do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você Perdi Eu viajei Pelas curvas Do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu vou te ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Hoje eu vou sair de barco Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar Meu barco A ilha Sob as pedras Quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea Onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com o meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade E esta saudade Explode, explode, explode coração Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade Me matou E esta saudade já me matou E a saudade já me matou Me matou Nessa noite eu acelero meu carro E a chuva está caindo Vejo alguém me acenando na calçada E te vejo então sorrindo O meu pensamento voa para longe Quando nós nos conhecemos Era numa noite quase igual a essa E um grande amor tivemos Eu errei fazer a noite no momento Nós seguimos sem destino Sempre estei meu maridão pra se juntar E a chuva agora se dá caindo Parecia a mesma cena de um passado Que voltava lentamente Eu gostei o mesmo carro E que um dia nos amamos loucamente Tá sim, tá sim E que um dia eu me conheci Tá sim, nesse mesmo tá sim Perdi, perdi Por acaso, por capricho do destino Te encontro novamente Eu sinto em você Você é a doce amante O mesmo amor de antigamente Olho no meu passado E me vejo te abraçando E no banco reclinável do presente Nossos papéis Nossos papéis Nossos papéis se juntaram Eu perdi E que um dia nos amamos loucamente Eu gostei o mesmo carro E que um dia nos amamos loucamente Tá sim, tá sim Já falei pra você Esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Mas explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Som usa no fogo Embate com mim Não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Mas explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Som usa no fogo Embate com mim Não, sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que saco Ali tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora O que me traiu desse jeito O que me traiu desse jeito O que me traiu desse jeito Gente do céu Me presta uma cadeira Pra você me sentar A idade não tá ajudando É possível Chega o palmo Quando olho na parede E vejo seu renato As lágrimas Banham meu rosto No canto sem fim Sendo na cama E fico sozinho No quarto Nem a saudade Maldita se aposta de mim Levanto o guarda da roupa E abro as portas O rei do abuso A vermelha E o ar se fechou Aí então desespero Toma minha calma Eu saio pra rua E o ar se fechou Com a incidência Ao sentir minha dor Deus é o Senhor Corderoso Eu me faço perdido Mande uma triste Vivares Coração que esconde Se ela o que afegrençar Eu me agradeço Porém parecer Como é uma triste Deve mil, mil beijos E me anda a morte Aê, socorro, venha, venha, venha Levante-me, guarda-noa e a nuas portas Vejo a blusa vermelha que você fechou Caí então o desespero, rouba minha calma Eu saio da rua e acabei minha alma Falei silêncio, eu senti amor Deus, ó Senhor, com meu mãos eu lhe faço um pedido Mande um alívio, ex, coração que sofre Se eu não via previsar, eu lhe agradeço Vou encabecer, como eu padeço Prefiro me ver, ele manda a morte Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 ai Sem você E eu Aqui lutando pra Esquecer Tentando enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou Um caso sério E por fim Foi terminar em adultério Que muita Gente chama de traição Aqui todas Paredes são azuis Aquela Mesma cor Que escolhemos Tudo ainda Está do mesmo jeito Apenas Seu amor que Hoje é menos O resto Uma saudade Sem igual Uma assa De cigarro Em caracol O gosto Do seu corpo Está na boca Seu cheiro Ainda está No meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar Me fez gostar assim Me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha aqui Pintando-se as nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois Depois tirou a cor Do meu viver Aqui todas Paredes são azuis Aquela Mesma cor Que escolhemos Tudo ainda Está do mesmo jeito Apenas Seu amor Que hoje é menos O resto Uma saudade Se igual Uma assa De cigarro Em caracol O gosto Do seu corpo Está na boca Seu cheiro Ainda está No meu lençol Não se esqueceu Mas o resto Ainda está Seu amor Não adianta tentar te esquecer, eu sinto sua falta Entre nós ficou essa distância, a solidão me mata De que vale essa saudade toda, se fui eu quem te fechou a porta Quem é que vai trazer pra mim, seu coração de volta Nos meus olhos tudo fico feio, nada faz sentido E esse medo de perder você, me deixa mais perdido De você eu não posso fugir, e nem quero de mim sem te dó O amor só tem jeito, a dois não é feito de um só E agora eu não sei como vou te alcançar E tentar consertar a bobagem que fiz Eu não tive coragem de abrir o meu peito e te ver feliz Onde está o seu beijo que só me faz bem O meu corpo sozinho não tem mais calor Tenho a sua lembrança e estou sem ninguém pra fazer amor Eu vou te procurar Meu coração te pede pra voltar Com Deus eu juro eu vou te encontrar E nunca mais te perder Nos meus olhos tudo ficou feio, nada faz sentido E esse medo de perder você, me deixa mais perdido De você eu não posso fugir E nem quero de mim sem te dó O amor só tem jeito, a dois não é feito de um só Eu vou te procurar Meu coração te pede pra voltar Sou como o rio que procura o mar E sem você, não sei viver Eu vou te encontrar Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ai, quero conhecer e ser por dentro E dê por favor uma chance E sabe qual jeito eu alcance a sua emoção E sabe eu até seja o dono do seu coração Se entende de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Sei que aí dentro ainda mora um cadacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Veio com espumas ao vento Não é coisa, é vindo ao vento, rádio a passageira Mania que dá e passa feio, brincadeira O amor deixa amarga O que não dá pra pagar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não conto uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu faltava pra vir de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Veio com espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa feio, brincadeira O amor deixa amarga Que não dá pra pagar Sei que aí, tô aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e nem o que fazer Eu não me conto uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra vir de novo E de uma coisa eu fiz certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Só você! A porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Agora é vocês, hein? Quero ver! Sei que aí dentro ainda morre pedacinho de mim Um grande amor Que acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Mania que dá e passa feio, brincadeira O amor deixa a marca O amor deixa a marca O amor deixa a marca Sei que aí na hora que você tem Desejo pecanso, e sem saber direito a hora, eu não encontro uma palavra. Ah, se eu fosse você, eu votava pra mim de novo. E uma coisa que disseram, amor, a corda vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa que disseram, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E o meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. De uma coisa que disseram, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa que disseram, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa que disseram, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E de uma coisa que disseram, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Legenda Adriana Zanotto